Aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco também das eleições municipais. O PSOL tem candidatos fortes nessas eleições, tem um candidato que lidera as pesquisas, em São Paulo, a maior cidade do país, todo mundo está com muita expectativa de como vai se desenrolar, se desenvolver essa campanha, vai ser uma campanha obviamente central já no país, vai receber atenção nacional, uma campanha muito nacionalizada, e vai ser de certa forma já um preâmbulo, para usar a palavra que você usou, de 2026, pelo menos em São Paulo, porque São Paulo tem tanta gente, só a cidade de São Paulo tem tanta gente que já faz diferença na eleição nacional, são mais 9 milhões de eleitores em São Paulo, então só para você ver se o Lula ganhou com uma diferença do Bolsonaro de 2 milhões, que foi a diferença do que ele ganhou, só São Paulo tem 9 milhões de eleitores, então é uma eleição que pode definir já 2026, não só a eleição, como também a expectativa de governo, se vai ter, por exemplo, uma base boa de vereadores para poder governar bem, mas qual a expectativa que você tem para a eleição em São Paulo, cidade de São Paulo, tanto para prefeito, quanto para vereadores, e o que você pode adiantar de alguma estratégia, já que vocês já estão delineando para São Paulo? Bom, a primeira expectativa, quando você entra numa eleição, em primeiro lugar na pesquisa é vencer, a expectativa, portanto, ela é a melhor possível. Agora, Miguel, você sabe que cada eleição é uma eleição, não dá para a gente transplantar, ah, porque em 2020 o Boulos foi para o segundo turno, então está garantido que ele está no segundo turno agora, e vamos ver, ou então em 2022, ontem até dei uma entrevista em que eu ressaltei isso também na entrevista, a pessoa me perguntou se a eleição em São Paulo ia ser um repeteco da eleição Lula e Bolsonaro, Boulos e Nunes, eu disse não, porque as eleições são sempre diferentes, o contexto das eleições mudam, os candidatos mudam, as estratégias mudam, a agenda da eleição muda, às vezes de um ano para o outro país, né, a agenda do país é uma, daqui a pouco é outra, vamos lembrar, quatro anos atrás, a agenda eleitoral do país era corrupção, segurança pública, crise do sistema político, nessa última já foi economia, pandemia, mudou a agenda do país, mudou a agenda da campanha. Então, nós temos que primeiro, Miguel, trabalhar para ter uma unidade dos partidos de esquerda e centro-esquerda, nós vamos trabalhar para isso, né, hoje a esquerda e a centro-esquerda estão, a maioria dos partidos, são cinco partidos já estão com o Guilherme Boulos, né, o PSOL, a Rede, o PT, o PC do B e o PV. Nós temos uma candidatura da Tabata Amaral, do PSB, que a gente também respeita muito, não vamos brigar com a Tabata, não vamos botar faca no pescoço, como já fizeram conosco no passado aí outros partidos, não é assim que a gente funciona. E tem aí a candidatura do Datena, que não é uma candidatura de esquerda, mas que é uma candidatura que hoje está colocada, acho difícil que ele seja candidato, mas que está colocado hoje pelo PDT. Então, nós vamos deixar o barco correr e tentar, no momento certo, sentar todo mundo na mesa para tentar construir uma unidade. Vamos ver se é possível. Se não for possível também, não tem problema, a gente vai tratar todo mundo com respeito para no segundo turno, se o Guilherme Boulos estiver no segundo turno, como eu acredito, poder ter uma unidade no segundo turno. Então, a primeira coisa é trabalhar pela unidade. Segunda coisa, fazer um bom diagnóstico da situação de São Paulo, identificar quais são as principais angústias do povo de São Paulo, quais são os principais problemas que estão colocados pelo povo de São Paulo. Nós já estamos analisando isso, não só com pesquisas, mas também ouvindo muita gente, ouvindo movimentos sociais, ouvindo setores do mundo privado, setor público, enfim, estamos ouvindo todo mundo para tentar fazer um diagnóstico. Já sabemos que a segurança pública vai ser um tema, já sabemos que a qualidade dos serviços públicos, em particular da saúde, que está um caos em São Paulo, vai ser outro tema importante. Então, a gente já está mapeando aí o tema, obviamente, da mobilidade, sempre um tema caro na cidade de São Paulo. Então, estamos montando um diagnóstico para poder apresentar um programa para a cidade de São Paulo. E, claro, o terceiro e último eixo aí que não pode faltar é a gente mostrar quem são os nossos adversários. Então, pode ter certeza que não vai faltar artilharia da parte do PSOL, da parte do PT, da esquerda, para mostrar quem é o Ricardo Nunes, do lado de quem que ele está, por que ele está querendo trazer o Bolsonaro para o palanque dele, que interesses que ele tem em reeditar aqui ou editar o Bolson Nunes, fazer aqui a aliança Bolsonaro e Nunes, porque o povo de São Paulo já rechaçou o Bolsonaro na eleição passada. O Bolsonaro venceu a eleição no estado de São Paulo, mas perdeu a eleição na cidade. O Tarcísio também ganhou, obviamente, no estado, virou governador, mas perdeu a eleição para a dade aqui em São Paulo. Então, a cidade de São Paulo tem sido, já ao longo dos anos, um polo de resistência ao bolsonarismo. A gente espera que essa eleição também, com uma boa estratégia de campanha, a gente possa mostrar para a sociedade paulistana quem é o Ricardo Nunes e do lado de quem que ele está. Adiantei quase toda a estratégia já para você, viu? Eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta um pouco difícil, talvez, não é porque eu estou curioso. O Edmilson, o pessoal tem um prefeito de uma capital, que é o Edmilson Rodrigues. Ele é do pessoal ainda, né? Claro. Então, é prefeito, uma figura extraordinária, eu conheço ele, o Edmilson, já estive com ele algumas vezes. Há uma expectativa muito boa, havia uma expectativa muito boa do que ele poderia fazer em Belém. Agora, a gente vê pesquisa, ele está com um problema de popularidade lá. Como é que está a situação do Edmilson e como você analisa a situação política dele em Belém? De fato, a gente enfrentou muitas dificuldades, sabe, Miguel? Em particular, nos primeiros dois anos de governo. O Edmilson assumiu na pandemia, numa cidade grande e pobre. É diferente você assumir um governo no meio de uma pandemia numa cidade rica como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte. Belém tem mais de um milhão e meio de habitantes, mais ou menos o tamanho de Porto Alegre, com um terço do PIB de Porto Alegre, só para ter um parâmetro de comparação. Então, isso trouxe muitas dificuldades. O governo Bolsonaro não deu refresco para a gente também, não facilitou a nossa vida. E houve aí, portanto, um direcionamento para a saúde, para cuidar das pessoas que estavam precisando. E isso retardou um pouco, digamos, o arranque da nossa gestão, né? Que arrancou agora já, eu diria que está já em pleno voo, né? Com a conquista da indicação da COP para Belém. Foi um trabalho que o Edmilson fez intensamente. Isso está gerando uma expectativa muito positiva na sociedade, que a partir da COP, sabe aquela coisa de cidade que é escolhida para receber a Olimpíada, a Copa do Mundo? Começa a gerar uma expectativa de obras, de geração de empregos. E isso certamente está sendo positivo, né? E está permitindo que o Edmilson também mostre mais trabalho. A cooperação com o governo Lula é fundamental. E essa cooperação começa a dar seus primeiros passos agora. De modo que eu acho que a gente tem tempo ainda, viu, Miguel? Nós temos aí um ano até a eleição. Eu acho que a gente tem tempo ainda de reverter as dificuldades que a gente viveu nesses primeiros dois anos, dois anos e meio de gestão aí, com as dificuldades que foram impostas pela situação fiscal do município. Foi herdado um caos do PSDB e a pandemia, né? E a partir dessa cooperação com o governo Lula também, a gente poder ir também na COP, porque a COP traz também um comprometimento do governo do estado e do governo federal para investimentos em Belém. Eu acho que a partir disso, mostrar um resultado importante para reverter essas dificuldades e reeleger o Edmilson. Eu estou otimista que o Edmilson vai para o segundo turno, vai ter uma candidatura competitiva e vai ser reeleito no ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí